Olá pessoal, bem-vindos outra vez. Então hoje vamos falar deste pequeno acessório, desta bússola militar. Esta bússola tem várias funções, já vamos explicar aqui mais à frente no vídeo o que é que tem. E tem funções bastante interessantes e muito úteis, ok? Tão úteis que podem fazer a diferença, às vezes num resgate, mas já vamos falar nisso mais à frente. Ok, então, vocês perguntam assim, ah, mas isto é um bocado antiquado usar isto. Não, isto não é antiquado. De facto, uma bússola destas, quando tudo falha, quando a rede do telemóvel falha, quando nós, por azar, perdemos o telemóvel ou deixamos cair em montanha, e perdemos o norte, isto pode fazer a diferença entre a vida e a morte, ok? Portanto, estamos a falar de uma bússola que compõe, aliás, que é composta por higrómetro, ok? Consegue medir a umidade no meio ambiente, tem temperaturas em graus centígrados, e depois, ela tem também o refletor. Este refletor serve para pedir auxílio, quando nós encontramos o sol, conseguimos fazer, mesmo, como não me indica, refletir o sol, e quem está a uma longa distância consegue perceber, através desses sinais, que, de facto, é necessário prestar socorro. Além disso, ela traz também uma bússola, a uma bússola, perdão, traz, sim, traz uma bússola, mas já ia falar nisso, mas primeiro quero falar aqui nesta lente. Ela traz aqui uma pequena lupa, ok? Esta lupa permite e ajuda-nos a conseguir ver melhor os mapas, ok? Além disso, esta lupa também é útil para nós conseguimos fazer fogo, ok? Isto, se nós pusermos a uma distância, digamos, razoável, consegue, os raios solares conseguem amplificar e fazer fogo no local que vocês querem. Tem o chamado Spirit Level, que é nada mais, nada menos que o nível, que está aqui também, posicionado, e também a dita cuja bússola. Bastante eficaz, a bússola, conseguem fazer a leitura por aqui ou por aqui, ok? E além disso, ela também traz o LED, ok? Traz aqui um LED. Este LED também é útil para ver os mapas à noite, e consegue-se também ver para aqui, para dentro, para a bússola. Então, jogando o LED, o que é que ela traz mais? Traz aqui um pequeno piclock. Este piclock, depois consegue aqui remover estes pequenos acessórios, que eu vou começar aqui a tirar. Este, este e este. Ok. Então, o que é que eu retirei aqui? Isto é um apito. Ok. É um apito de alta frequência. Posso testar. Ou seja, se estiverem perdidos, isto ajuda. Óbvio. Depois tem aqui uma pequena pedra de magnésio. O flint. Isto aqui é para raspar. E para depois provocar a ignição na pedra. Ou seja, isto que eu aconselho é para fazer o fogo mais rapidamente. Se vocês tiverem um bocado de algodão top, se não tiverem. Um bocado de barba de velho, que é aquele musgo sego das árvores. Coloca um bocado de musgo, as folhas secas. Vão raspando aqui a pedra de magnésio, com esta ponteira em metal. E depois vão atear o fogo. E vai criar uma pequena combustão. E vai ser mais fácil criar chana, não é? Claro que vocês que estiverem aqui, só mandar aquelas faíscas não vai servir de muito. Portanto, é necessário desgastar a pedra. O máximo que conseguirem de pó, da pedra. E depois é assim, aí fazem a ignição, criam uma pequena explosão. E então vai-vos dar acesso, digamos, a criar essa pequena fogueira. Pronto. Isto é assim, isto são coisas muito pequeninas. Estamos a falar que isto não é nada assim muito técnico. Pronto, mas nem são aquelas pedras de magnésio grandes. Mas é como eu costumo dizer. Na sobrevivência, tudo vale, ok? Entre termos isto e não termos nada, é preferível sempre termos isto, ok? Apesar destas peças serem umas peças muito em miniatura, garanto-os que já vão servir de alguma coisa se vocês não tiverem ou tiverem até perdido o vosso equipamento e só tiverem esta bússola no bolso, ok? Portanto, é uma ferramenta engraçada, é uma ferramenta precisa, ainda atual, porque é que eu vos digo, quando falha o GPS e os telemóveis, vocês vão ter que recorrer à bússola para se orientarem e conseguirem chegar ao vosso destino. Portanto, é importante, pronto, e basicamente acho que é isso, não há assim muito mais nada para falar sobre este produto. Ele está disponível na nossa loja, podem adquiri-lo via online ou na loja física. Alguma dúvida que também tenham, também podemos esclarecer no local. E pronto, e é isso. Isto é mais um kit que vocês devem ter na vossa mochila de sobrevivência ou até meramente quando fazem um trilho ou uma caminhada de montanha, ok? É sempre útil, está bom pessoal? Obrigado por terem assistido a este vídeo e até uma próxima!